Ah, se essas ruas pudessem falar, elas diriam tanta coisa. Diriam que viram o Brasil crescer e se transformar em uma grande nação. E que pra chegar até aqui não foi fácil não. Teve que ter muito trabalho, muita força de vontade e muita união. Elas diriam, cheias de orgulho, que viram aqui, bem aqui, uma multidão de brasileiros transformar a história. Que viram as cores da liberdade estampada nas bandeiras, nos rostos, na luta pela democracia. 4, 5 mil e viva o Partido Comunista do Brasil. Viram jovens se transformando em homens ao erguer a voz e ter a coragem de defender seus direitos e seus ideais. Se essas ruas pudessem falar, certamente diriam que a gente está no caminho certo, mas ainda tem muito chão pela frente. E que aqui tem espaço de sobra pra quem quiser ajudar. Elas diriam, vem com a gente, vamos juntos fazer o Brasil avançar. Nos últimos 12 anos, o Brasil passou por mudanças significativas. Nossas conquistas, não apenas econômicas, mas também sociais, nos consolidaram com uma nação forte, influente e democrática. Uma nação reconhecida e respeitada em todo o mundo. Hoje o Brasil está numa encruzilhada. Ou seguimos em frente, lutando pelos avanços necessários, ou andamos para trás. Nos últimos 12 anos, o Brasil mudou para melhor. Pode comparar. Tivemos conquistas que não podemos perder. Conquistamos a esperança. A casa própria, a faculdade, a comida no prato e o emprego. Diminuímos a pobreza. Estamos perto de acabar com a miséria. Por isso não podemos voltar para trás. Precisamos escolher o caminho certo, que nos leve para a frente, que nos faça avançar. Avançar, escutando as pessoas e respeitando as pessoas. Vem, 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 vem com a gente, vem pro PCdoB. Vem com a gente, vem participar. Vem opinar, vem com a gente, vem. Vem ajudar o Brasil a avançar. Vem com a gente, vem, vem. Vem construir o país que a gente quer. De cara limpa, de orgulho na cara. O Brasil de todos nós. Vamos nos unir, jovens, mulheres, estudantes, trabalhadores, políticos e militantes. É dessa união que nascem as grandes conquistas populares. Foi com essa união que o PCdoB saiu às ruas, participando ativamente dos movimentos e das mudanças que marcaram a história de luta por um Brasil melhor. O PCdoB sempre lutou por uma educação de qualidade e com acesso para todas as pessoas. O PCdoB acredita no poder da juventude e participa ativamente do movimento estudantil, apoiando suas manifestações por mudanças de forma organizada, em umas ruas de maneira pacífica e consciente. O DNA do PCdoB é o DNA da juventude, de quem acredita e luta pelos seus sonhos. O PCdoB é o partido mais antigo do Brasil, mas é um partido que não para no tempo, que não se acomoda, que está sempre se renovando e inovando. O Partido das Mulheres tem mais representatividade e voz. Um partido que luta pelos avanços sociais no país, que trabalha incessantemente pelas reformas estruturais, que trarão mais educação, mais saúde, mais segurança, mais moradia, enfim, melhores condições de vida nas cidades. O PCdoB fez história. Lutou contra a ditadura, a favor das diretas, dos votos das mulheres, pela democracia e liberdade. O PCdoB é sério, organizado, está nos sindicatos, nos movimentos populares, nas universidades, ao lado dos jovens. O PCdoB trabalha para melhorar a vida das pessoas, está presente nos governos, realizando e construindo um Brasil mais justo. O PCdoB sempre esteve ao lado do povo, defendendo as bandeiras do povo. O PCdoB tem propostas concretas para fazer o Brasil avançar. Entre no nosso site e conheça o Projeto Nacional de Desenvolvimento do PCdoB. Um novo projeto nacional. Um caminho para um socialismo com a cara do Brasil. O PCdoB sempre esteve ligado às lutas sindicais e sempre apoiou os trabalhadores em suas conquistas. É um partido que trabalha 24 horas pelo interesse da população, como, por exemplo, pela política de valorização do salário mínimo dos últimos anos. Devemos valorizar muito o que já conquistamos. Mas nessa nova etapa do Brasil, precisamos ir além. Fazer reformas que reestruturem o Estado brasileiro e a sua vida. A reforma urbana melhorando as cidades. A reforma agrária mudando a vida no campo. A reforma na comunicação garantindo a liberdade de opinião. E a reforma política democrática impedindo que o poder econômico distorça o resultado das eleições. Mas tudo isso só será possível com seu apoio e participação. Vem, 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 vem com a gente. Vem, pro PCdoB. Há 50 anos, o Brasil viveu um dos momentos mais difíceis da sua história. A ditadura banhou de sangue, de opressão e de medo a vida dos brasileiros. Mas o PCdoB não se calou nunca e nem desistiu de lutar por um país melhor. Há 30 anos, com o fim da ditadura, o PCdoB pôde finalmente hastear a bandeira da democracia. O PCdoB é um partido que sempre apoiou a mulher e a importância de seu papel na sociedade. Hoje o partido se orgulha de ter proporcionalmente a maior bancada feminina do Congresso Nacional. Dia a dia, nós estamos mostrando a cara do nosso partido, os nossos valores e a nossa força para construir com sensibilidade e garra um futuro melhor. Vem, 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 vem com a gente. Vem, pro PCdoB. O Brasil só será um país sem pobreza se todos os brasileiros puderem crescer e ter seus direitos básicos atendidos. Por isso, precisamos combater desigualdades que ainda existem e gerar mais oportunidades para todos. O Estado tem a obrigação de combater a violência que destrói famílias e toma conta das nossas cidades. E a população tem o direito à segurança pública. Precisamos investir cada vez mais em projetos sociais transformadores e numa educação de qualidade. Só assim teremos mais justiça e paz. Para transformar o Brasil, precisamos de você. Traga suas ideias para o PCdoB. Vem, 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 vem com a gente. Vem, pro PCdoB. Nosso partido é do Brasil, é de todos os brasileiros. E é seu também. Mais do que nunca, o PCdoB conta com a sua participação. Procure o PCdoB da sua cidade, entre no nosso site e mande suas ideias. Venha se filiar. Vamos transformar o nosso sonho e a nossa voz em uma política de verdade. Junto com o Partido Comunista forte, grande, que tem a cara do Brasil, que tem a nossa cara. O Brasil mudou graças a brasileiros como você e graças a partidos como o PCdoB. O PCdoB é um partido de luta que sempre esteve à frente das grandes conquistas. Estamos junto às forças de esquerda que fizeram a transformação social que o Brasil viveu nos últimos anos. Temos que defender as conquistas e olhar para a frente. Por isso precisamos do nosso partido mais forte, defendendo os ideais socialistas, que são ideais democráticos e modernos. O Brasil é um grande país que mostra a todo momento que a união faz a força. E o PCdoB é um time. Um time de brasileiros de todos os cantos do país que discutem a melhor forma de fazer o Brasil vencer. Avançar, vem com a gente, vem pro PCdoB. Vem, 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 vem com a gente, vem pro PCdoB. Juntos somos mais fortes, voamos mais alto, chegamos mais longe. Juntos vencemos o medo, resgatamos os sonhos, transformamos a história. Juntos podemos mais, fazemos mais, avançamos mais. Vem, 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 vem com a gente, vem pro PCdoB.